Eu sou do fonte geral que eu não vou, eu quero cortar o lado eu vou, eu sou do fonte geral que eu vou Tudo tirando na parte, e se não vai nem discutir, vem que por dia não pode, pega a perna e nem salve a curtir Eu não estou de para me manifestar, sou perigosa da soca direto e miligrama, é o seu programa Esse eu tava no meio, será que você vai ajudar? Tem que botar esse cenário que eu vou, você não tem que me ajudar Mas a recalcula de mar, a galera bateu o joelho lá, seu pedido não pode ajudar, me leva na rapaz, é só perigular Ei, você se incomove, achando que eu vou, fala pra toda que a rapaz não ouvir o que eu sou Que é divergente, me está bom, me tirando com todos os diabos, se não forre, eu te rio, tem que colar, me combinar Eu sou do fonte geral que eu vou, eu sou do fonte geral que eu vou, eu sou do fonte geral que eu sou do fonte geral que eu vou A mensagem de eu sei quem é quem, é de tudo, velho, é tudo, velho, é tudo, velho, é tudo, velho Só que a cabeça deu todo dia com meu nome, a raça, eu te liguei, de quebra-se existe os daquímica, matemática O que é de macho do corpo, né? É de ser que eu sou do fonte de uma apologia, tá bem, como a ele anuncia, se trocasse a regida, foi Jesus, eu sei de a saída Ei, ei, nós vem com a voz, Deus me vai te libertar Mas a gente pensa, o meu filho vem com a da certa E se tiver, não tem a certa, todos devemos te ajudar Ei, onde cê foi, onde cê tava com o fim, cê tava com o botão Já foi de quebra, da de praça, com o botão Deus nos vai te libertar Já foi de 10, 12, 13, 13, 13, 14, 15 Doutor o Phillip SVEN Culminhão O VEMINHÃO O MEILHÃO OGCE P cual SEATAM Atas com quem é Oом que conf Once Eu anoto eu tive O ani so supostum Sote vivo é corra Saí do ônza de cost raça Do bom pé everyone 火 e go youtube Otra Sofi vou também O meu pé se corresponda A tua caixa Vum com чтоб Praje contigo Sal amareza Por que eu mexo Que eu marasca Não 아� très Que senti the vet As stands É prejuvenes E eu não te ajudei Música Luzão! Luzão! Luzão!